Estamos aqui com o doutor Márcio de Biasi do Hospital de São Lucas da PUC e irá nos contar um pouco sobre o câncer de mama, tanto no homem quanto na mulher. Doutor, o câncer de mama na mulher, os sintomas a maioria das pessoas conhece. No homem, ele é parecido, é diferente? Como funciona? Tudo bem, Camila. Primeiro, te agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que o ideal do câncer de mama é que, na verdade, a gente detecte o câncer de mama antes dele ter qualquer sintoma, antes de um nódulo ser palpável, que a gente consiga detectar no rastreamento, na mamografia. Mas, quando a gente não consegue fazer essa detecção e ele acaba por ser detectado pelos sintomas que ele gera, o mais comum é um nódulo. No homem, vai ser a mesma situação, com a diferença que, na verdade, é até um pouco mais fácil de ser sentido esse nódulo, porque o volume de tecido mamário no homem é menor. Sim, e os tratamentos para a mulher, a gente sabe que, às vezes, você tem que passar pela cirurgia. Para o homem isso pode acontecer também? Exatamente. Os tratamentos, em geral, para o câncer de mama no homem e para o câncer de mama na mulher, eles são extremamente parecidos. Com exceção de umas poucas medicações que vão funcionar no câncer de mama feminino e que, por uma questão hormonal, não vão funcionar tão bem no câncer de mama masculino, a maior parte do tratamento é muito parecida. Inclusive, com o uso do tamoxifeno também, que é um tipo específico de bloqueador hormonal, também funciona no homem. Qual a idade mais frequente, a média de idade entre os homens e as mulheres para o câncer? A gente sabe que o envelhecimento é o principal fator de risco para o câncer de mama. Então, a partir dos 50 anos, ele começa a ficar bastante mais frequente, o que não quer dizer que jovens não possam ter. Inclusive, os tumores que aparecem nas mulheres mais jovens, eles costumam ser um pouquinho mais agressivos. Um ponto importante em relação a esse aspecto é que sempre que um homem tiver câncer de mama, ele tem que ser visto por um oncogeneticista. Por quê? Porque existem alguns tipos de câncer de mama que, na verdade, fazem parte de síndromes que são passadas de pai ou mãe para filho ou filha. Então, sempre que um homem desenvolve um câncer de mama, e isso é um dos sinais de alerta para que aquele tumor possa ser um desses tumores de origem hereditária. Muito obrigada pela participação, doutor. Para o Editorial J, ao vivo no Facebook, Camila Pires.